Música O município de Poço das Antas, no Vale do Taquari, investe em políticas de sucessão rural que estimulam os jovens a permanecerem no campo. Atualmente, dos 67 jovens inscritos no programa municipal de estímulo, 45 já acenam para a possibilidade de seguirem no campo. É o que você confere na reportagem de Tiago Baldi e Paulo Carneiro. Desde o ano de 2016, o município de Poço das Antas, no Vale do Taquari, vive uma verdadeira revolução quando o assunto é a sucessão rural. Na contramão de muitas cidades, a prefeitura local, apoiada por entidades como a Emater, investe em políticas que possam contribuir para a permanência do jovem agricultor no campo. Não por acaso, de lá para cá, um levantamento feito recentemente no município dá conta de que a continuidade das atividades agrícolas de pais e de avós deverá ocorrer em pelo menos 50 propriedades, com jovens trabalhando em projetos produtivos próprios. Desde o início da nossa administração, nós sentamos com o pessoal da Emater, Secretaria da Agricultura e a Fazenda, e a gente deu como importância maior para nós era de investir na agricultura e para podermos fixar o nosso jovem no campo, né? Que é uma dificuldade, hoje a gente vê tantos jovens saindo dos municípios, e nós aqui, então, nós temos com essa política agrícola, onde nós estamos hoje investindo fortemente em terraplanagem para a avicultura, suinocultura, outros fomentos também na parte de estufas, de moranguinho, que a gente também foi um incentivo, começamos a incentivar agora ao longo da nossa gestão. No tambuleiteiro, também temos nossos incentivos, né? Então, nós estamos realmente focados para deixar o nosso jovem para que ele fique no nosso município. O extensionista Ricardo Cord explica que a busca por inclusão social e produtiva do jovem rural está relacionada ao plano socioassistencial do município. Especialmente a partir da construção de uma série de estratégias que visavam a sucessão, buscou-se oportunizar ao jovem o acesso a políticas públicas e a participação em atividades de qualificação e ações de fomento à produção. Na verdade, o nosso programa de sucessão aqui em Postas Antas começou em 2016, quando na época a gente trabalhava com um grupo de produtores de leite e a gente sentiu que a maior dificuldade desses produtores era a falta de sucessão, o que também já era a realidade da grande maioria das propriedades do município de Postas Antas. Então, em cima disso, auxiliado pela Secretaria Municipal da Agricultura, que é a nossa grande parceira, o que a gente fez? Listou e visitou todos os jovens com vontade e com potencial de empreender no meio rural, conversando com eles sobre suas necessidades, seus anseios, seus desejos e seus sonhos. Em cima desse amplo diagnóstico, nós estipulamos algumas estratégias. Em primeiro lugar, a gente conseguiu renovar o Conselho Municipal da Agricultura, onde a gente inseriu seis jovens no Conselho da Agricultura, inclusive a Camila, dessa propriedade, é uma das jovens que faz parte do Conselho, onde os próprios jovens, junto com a administração municipal, conseguiram planejar e construir várias políticas públicas que beneficiassem em suas atividades produtivas. Além disso, então, a gente conseguiu encaminhar esses jovens para centros de treinamento da EMATER. O município levou energia elétrica trifásica para propriedades que não tinham. Agora foi instalado recentemente fibra ótica, que é uma coisa moderna, de primeiro mundo, onde todas as famílias, os jovens, têm acesso à internet banda larga, inclusive a TV a cabo para quem quer. Atualmente, 67 jovens estão inscritos no programa, sendo que 45 destes já estão trabalhando em algum projeto produtivo. É o caso do casal Arthur Nandi e Camila Follman, da localidade de Boa Vista. Na tradição da família Follman, sempre esteve presente a produção de leite e de suínos. Após sair para trabalhar fora, Camila voltou e, apoiada por Arthur, viu no cultivo de morangos uma outra alternativa de renda. Quando a gente voltou, a gente tinha só a vaca de leite, que o sogro e a sogra tocavam, e os suínos, terminação, e aí como tinha pouca renda, o sogro achou melhor a gente acabar fazendo outras atividades. Aí com a EMATER, que veio com esse programa, incentivar jovens na propriedade a ficar por causa da sucessão rural, aí a gente acabou optando, achando que era uma boa atividade. E assim, para aumentar a nossa renda, para a gente ficar mais tranquilo nisso, e assim, todo mundo que trabalha aqui, a gente se divide no serviço. Eu também saí da propriedade para trabalhar fora, e tem que cumprir horários, assim, a gente tem o final de semana livre, sim, só que a gente optou por voltar na propriedade, porque a qualidade de vida é melhor. A gente faz os nossos próprios horários, a gente se organiza, se a gente quer sair para visitar um amigo, alguma coisa, a gente pode ir. Os alimentos a gente produz e são sem agrotóxicos, né? Então, é uma vida bem mais saudável. Viver no campo, a gente acorda de manhã, escutando o som dos passarinhos, isso não tem preço que paga. Para Tiago Flá, outro jovem que participa do programa, o retorno para a propriedade se deu a partir de um projeto para a implantação de uma agroindústria familiar. Após um período de estudos em Caxias do Sul, o incentivo do pai, ainda em 2014, serviu como um embrião daquilo que viria a se tornar a agroindústria Cachaças Willy. Isso aconteceu, então, na troca de ano, de 2014 para 2015, e aí surgiram várias ideias, entre elas a da cachaçaria, que então ganhou corpo logo depois, isso tudo foi muito rápido, né? Foi entre a gente tomar a decisão, conseguir convencer primeiro o pessoal da regional aqui da EMATER, que logo se propôs a ajudar, e dali em diante, então, a gente já começou a produzir a matéria-prima, isso foi um ciclo que foi se construindo, né? O plantio da matéria-prima, com a parte legal de a gente buscar os papéis necessários para a gente conseguir, então, viabilizar a construção da cachaçaria. Eu acredito, como em qualquer outro segmento, o mais importante é a gente gostar do que faz, né? E isso foi, eu acho, o fator mais importante de ter me motivado a voltar, de eu realmente gostar das coisas daqui, né? De ter as possibilidades daqui a pouco de ter um tempo maior com a família, né? De estar perto das pessoas que a gente gosta e, principalmente, de poder produzir e processar aquilo que se quis, no nosso caso, a cachaça. Para os jovens que retornam à propriedade, para além do apoio em políticas públicas nas três esferas, foi necessário um período de adaptação, de estudos, de participação em cursos e capacitações para aquisição de conhecimentos, o que foi dando segurança para os jovens trabalharem em seus projetos. O que eu vejo, assim, é o empoderamento desses jovens. Antes, os jovens eram praticamente uma mão de obra da propriedade e, atualmente, eles estão executando o seu próprio projeto produtivo, tomam as suas próprias decisões, participam das decisões da propriedade e executam as suas atividades com muita responsabilidade. Então, eu vejo que isso é uma das grandes mudanças que aconteceram. Quando a gente, então, decidiu começar a produzir morango, a gente não tinha experiência nenhuma. Até eu nunca tinha plantado uma muda de morango. Então, a gente foi em busca de conhecimento. A gente foi em Teutônia, tem o centro de treinamento, o CERTA, a gente foi lá, fez o curso de morango, um curso muito bom. Foi lá que eu plantei a primeira muda de morango, que eu aprendi a plantar, então, e a cuidar, certo, e o ponto de colheita e tudo, né? E a gente também fez outros cursos para se qualificar. Fizemos sobre a qualidade do leite também. Eu cursei também o curso técnico agropecuária no Colégio Teutônia, um curso muito bom, pois se a gente quer permanecer na propriedade, a gente precisa ir em busca de conhecimento, né? A gente se sente muitas vezes até privilegiado, né? De sempre estar do lado de pessoas que, assim como nós, queriam também que a gente conseguisse esse nosso sonho, que era a cachaçaria, né? Tanto a Prefeitura Municipal, como a Emater, e também nossos pais, né? Sempre nos motivaram muito a gente alcançar, conseguir aquilo que a gente queria. A gente lembra que, né, nos primeiros dias que a gente teve a ideia, a gente procurou o pessoal da Emater também, que até ficou surpreso, mas se propôs logo a buscar tudo o que fosse necessário para nos auxiliar e, sem dúvida nenhuma, isso foi muito importante, né? Porque muitas vezes eu tinha a gradação em administração, mas não tinha o conhecimento legal, teórico, também da parte legal do Magra Indústria, né? Então, a gente desde sempre não estava sozinho, né? E que nos ajudou muito a conseguir viabilizar o projeto da cachaçaria, né? E se para os jovens produtores o estímulo para o retorno à propriedade é algo positivo, o mesmo pode se dizer das famílias, que ficam felizes por terem seus filhos por perto. Fico muito feliz que eles voltaram para casa ali, para nos ajudar, porque nós não estamos mais com essa saúde, né? Já o Joelho, tudo, o Castro e o Artemio também têm outros problemas, né? E estou muito, muito feliz. Para mim é uma grande alegria ter o filho em casa, junto com a família, porque é uma luta que os sindicatos sempre faziam para fazer a sucessão rural. E a gente trabalhou 18 anos no sindicato e sempre era a expectativa, assim, de juntar a família para a propriedade não parar. E, graças a Deus, a gente conseguiu o Tiago, fez a faculdade lá em Caxias e voltou e investiu na agroindústria da cachaça. Tiago participa de todas as etapas da produção da cachaça. Da colheita da cana na lavoura, passando pelo processo de moagem, pela destilação, até chegar nos barris para envelhecimento. Mas, assim como ocorre também para Arthur e Camila, a vida no meio rural não é apenas trabalho. A gente vive igual às outras pessoas. Mesmo vivendo no interior, a gente tem a mesma disponibilidade dos jovens da cidade. A gente tem internet, a gente pode sair, a gente vai em festa, visita os amigos, a gente vai na praia. É uma questão de se organizar e poder sair, né? Porque se a gente se organiza direitinho, a gente pode fazer o serviço antes, assim, e depois a gente pode sair mais cedo para ir visitar alguém, um amigo, um parente, alguma coisa. Eu não vejo que há diferença. Se a gente quer ir assistir um jogo, a gente pode ir sem problema nenhum. Eu me sinto muito feliz em poder dar continuidade ao trabalho dos meus pais e hoje ainda trabalhando junto com eles é uma gratidão imensa porque eu sou muito feliz trabalhando com animais e com a natureza. Não tem valor poder ficar no interior e nessa tranquilidade que a gente vive. A gente também aqui, vale ressaltar, mora num lugar privilegiado, né? A gente tem acesso à internet, a esporte, a saúde, a educação, né? Que é muito importante também para a gente ter daqui a pouco coragem para ariscar, né? Tocar o negócio. E veja a seguir, no quadro Janela Rural, tecnologia chamada Trio da Produtividade aumenta a produção de mandioca no Tocantins. Nós já voltamos. Tchau. E aí Tchau.